Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje vocês vão me acompanhar numa ida ao mercado. Por quê? Meu Deus, quase quebrei a geladeira. Gente, como vocês estão vendo, essa parte aqui, desse lado, e essa parte aqui de baixo, e essa parte é onde eu coloco as minhas coisas. E não tem muita coisa, como vocês podem analisar, tá? Isso aqui não é iogurte, só os potinhos de iogurte que eu uso para outras coisas, para não ter que ficar comprando pote. Tipo, eu tenho queijo, tenho manteiga, tenho alho, tomate, mas nada, nada. Então, vamos às compras, porque, né, não dá para ficar assim. Eu fiz aqui uma listinha de tudo que eu tenho que comprar. Tipo, não é tanta coisa assim, né? Até porque eu tento economizar a comida aqui. Até porque eu ainda não consegui o emprego. Mas vai chegar, vai chegar. E deixa eu até mostrar para vocês, gente. No mercado aqui, eu já falei para vocês que eles cobram, né, as sacolinhas e tudo mais. Então, é melhor sempre você levar a sua mochila, a sua sacola, as suas coisas. Então, eu vou levar a minha mochila, porque a gente acha que não vai pegar muita coisa, e aí, no final, você não tem mão para carregar tudo. Então, eu vou levar a minha mochila para carregar as coisas mais pesadas. Eu tenho essa sacola, né, sacola, bag, enfim. E também vou levar essa minha sacola da universidade, que dá para colocar algumas coisinhas mais leves. E aí, eu distribuo o peso para não morrer. Porque só vocês sabem o que é o crossfit da dona de casa aqui em Glasgow, né? Eu já falei para vocês lá no Instagram. E não queremos aquilo de novo, porque eu já estou indo na academia devidamente, academiada, porque a academia também aqui é de graça. Anyways, a minha... Ah, gente, deixa eu explicar isso. A minha academia que eu estou fazendo é de graça por quê? De graça. Porque eu estou ficando numa... Esqueci como fala o português, Jesus. Estou numa acomodação estudantil. Essa acomodação que eu fico, ela é da faculdade. Então, eu tenho acesso livre. Tudo que eu quiser fazer na academia da faculdade, eu posso fazer. Então, eu posso usar todas as facilidades da academia, certo? E aí, a gente tem que aproveitar tudo que é de graça, né? Pelo amor de Deus. Enfim, vou pegar minha mochila, minha bolsa. E eu vou tentar mostrar para vocês todos os preços. Não gastar muito. Eu quero gastar, no máximo, umas 10 a 15 libras. Eu espero muito que eu consiga. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou pegar tudo do mais baratinho. Porque aqui as coisas mais baratas são tranquilas. E, enfim, vamos lá. Descendo as escadinhas aqui. Nem está frio, né? Por isso que o vidro está assim. O segundo andar, gente. Meu Deus, deixa eu olhar para baixo para não cair de cara no chão. Imagina eu vou lá nessa escada. Só por Jesus. Let's go. Eu ainda tenho que mostrar para vocês como que é a minha acomodação, né, galerinhas? Aqui é um pouco da minha acomodação. Vamos lá, vamos lá. Ô friaca da bexiga, viu? Bora, que eu quero ir no mercado enquanto ainda está sol. Que ninguém merece no escuro. Andando aqui em Silent Hill. Deus é frio. Aí, gente. Deixa eu explicar para vocês, então. Esse mercado que eu vou hoje... Deixa eu tentar não sacudir tanto a câmera. Esse mercado que eu vou hoje, ele se chama Little. Little. Eu acho que é assim que se pronuncia. E ele é um dos mercados... Na verdade, eu acho que é o mercado mais barato que tem por aqui. A gente tem outros mercados, por exemplo, o Tesco e o Sainsbury Local. Sainsbury Local. Enfim. E esses mercados, por exemplo, a gente... Eu até tenho... Até tem dois desses. Um de cada perto da minha casa também. Que são mais perto do que o Little. Só que eles não são tão baratos. Eles não são tão grandes. Então, eu prefiro, quando eu preciso ir fazer uma compra um pouco maior, né? Uma compra, tipo, de despensa, assim, de casa. Eu prefiro ir no Little. Porque, né, gente? Economizar. E lá tem mais opções, tal. Então, a gente vai no que tem mesmo, né? Queridos. Corosos. E esse aqui é um pouquinho... De Glasgow Paté. Glasgow Paté. Eu ainda não tenho aquele negócio de segurar o celular. E não mexer. Então, vocês que lutem, gente. Pra assistir esse vídeo. Com o meu braço tentando estabilizar esse celular o máximo possível, tá? Ó, gente. Esse aqui é o Sainsbury Local. Meu, dá pra ver. Tipo, é um mercado minusculíssimo. Né? Então, eu só venho aqui, tipo, em caso de extrema urgência. Mas a gente vai pegar a direita. E até o finalzinho. Pra ir até o Little. Ali está o Little. Tá vendo? Cuidado pra não ser atropelada. Que aqui a gente não sabe andar na rua. Na verdade, é ali o Little. Vamos lá. E foi. Atropelei. Já tô aqui com a minha máscara. E aqui, sim, gente. Ainda tenho que usar a máscara em lugares fechados. E eles estão pedindo, inclusive, pra você mostrar a sua carteirinha de vacinação. Quando você entra em, tipo, balada, show, essas coisas. Né? Mas vamos lá. Estamos no mercadinho. Bora. Isso foi só pra dar uma atualizada em vocês. Pra quem quer saber. Tudo sujo, olha. O pessoal deixa tudo sujeira. Dentro do carrinho. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui que não tem nada dentro. Bora, que eu sou nojenta. E todo mundo vai ficar olhando pra mim. Ó, gente, a beterraba aqui. Tipo, um desses negócios aqui é sessenta e nove centavos. Então, vamos pegar uns bonitos, né? Pra durar pra sempre. Aqui eles chamam essa cebola de Red Onions. Vamos ver. Não sei se tá muito bonito, não. Vamos ver aqui. Vamos ver. Acho que eu vou pegar esse aqui, hein. E custa The Red Onions cinquenta e cinco P. Eu preciso de cebolinha, gente. Cebolinha. Me fala que não vai ter. Porque todos os dias que eu vim aqui tinha cebolinha. No dia que eu vou comprar, não tem. Ai, gente, acho que eu vou pegar um brócoli. Porque já que estamos aqui... Acho que tá bom, né? Sessenta e cinco P o brócoli. Tô tentando não comer carne. Mas pra não comer carne, eu preciso ter uma alimentação melhor em relação a outras coisas. Olha aqui o que eu acabei de ver. Tem mais Red Onions, mas elas estão a sessenta e nove P. Então, aquelas provavelmente estavam na promotion. E eu vou pegar uma dessas daqui também. Tudo bem? Vamos pegar uma cenourinha, galerinha. Cenourinha, cenourinha, cenourinha. 40 P, gente. Cenourinha, cenourinha. P é centavos, tá? É penny. Essa batata aqui é baking potatoes. Eu vou pegar porque... Gente, a batata que eu peguei no outro mercado durou pra sempre. Mas eu tô achando estranho que tá meio vermelho aqui, ó. Por que? Por que isso está acontecendo? Vamos ver aqui, peraí. Gente, eu tô passada com esse mercado que tá lotado de gente. E acabei de ver o preço do melão. Eu vou pegar um com certeza porque está a 95 centavos. E é uma delícia. Vamos ver aqui o que que tá melhor. Bora melanzinho. Gente, socorro. Tem uma senhora aqui que ela está gritando com os netos dela. Só que ela não tem voz pra gritar. Ela só, tipo, sei lá, gêmeo, faz sei lá o quê. Então é muito estranho. E eu tô com dó das criancinhas, porque as criancinhas... Tipo, parece a Mary Poppins, sabe? Alguém já leu a Mary Poppins? Eu falei pra vocês, né? Que a Mary Poppins, no livro, ela é super má. Super rígida. Parece a Mary Poppins. Tô com dó das crianças. Ai, desculpa, gente. Eu estava tentando não comer carne. Mas... Aqui é mais... Nossa, vai estar com um jeito meio estranho esse bacon, hein? Não sei não o que que eu tô achando disso aqui. Socorro. Vou pegar o do fundo que deve estar mais gelado. Tcharam! Pra vocês darem uma olhadinha nas carnes, gente. Eles vendem desse jeito, assim, mais, né? Tipo, os bifes, tudo já separado e tal. Ai, você tem pedaços maiores e menores. E aí, são esses valores. Né? Sei lá, eu não compro carne aqui, não. Porque pra mim, tipo... É caro. Ai, aqui tem uma áreazinha que até dá pra você comprar umas panelas, umas coisas, assim, e tal. Ai, a senhora tá ali, ó. Gente, ali a senhora. Que ela tá gritando com os netos dela. Socorro! Procurando açúcar. Será que esse é o açúcar normal, gente? Acho que sim, né? Se sente-se com pena. Não, não sei. Parece açúcar de... Vou pesquisar, gente. Parece açúcar de confeiteiro isso aqui. Eu preciso pra fazer a minha cera de depilaciones. Aqui tem o demerara. Demerara. Ó. Dark brown. Demerara. Eu só queria um açúcar normalzinho pra nós fazer a depilação nossa. Aparentemente aqui o povo também gosta de ovo, porque os ovos que eu gosto de pegar não tem mais. E quase não tem mais ovo aqui. E tá tendo, né? Uma redução, assim, nos alimentos aqui na Inglaterra, no geral, tudo. No Reino Unido. Fogo, viu? Então eu vou ter que pegar, acho que esse daqui, de 1,79. Que bosta, viu? Que bosta. Que tá... Não, ó. Tem o mais barato ali. Espero que seja bom. Espero que não venha podre. Eu pensou... Ai, Deus me livre. Gente, porque eu não sou de ferro. Eu vou pegar um desses Kinder Bueno aqui. E vai ser a única coisa diferente que eu vou pegar. Oh, meu Deus. Sempre que eu venho num lugar, vem uma pessoa. No mesmo lugar. E aí fica vendo eu gravar. E eu fico morrendo de vergonha. Olha os precinhos aí, ó. Dos kituts. Dos kitutinhos. Porque, gente, o estresse que a gente passa aqui tentando achar emprego, precisa de uns kituts pra matar, assim, sabe? O estresse. Senão a gente não aguenta, não. Minha granolinha, que é a melhor que eu já comi, gente. Essa daqui, ó. É uma delícia. Vem com esses negocinhos. Essa sementinha verde aqui, que eu não sei o que que é. Mas é uma delícia. Olha aí, galerinha. Cafézinho solúvel. Ai, que delícia. Só que não. Gente, o café do Brasil realmente não é, tipo, imbatível. Mostrando aí os preços pra vocês. Os cafés. Tem mais ali em cima. Esse café, blá, blá, blá. Mas não sei se tem solúvel, senhor. Ai, gente, eu desisti de pegar o café porque eu já peguei o chocolate. E era uma coisa que não era tão necessária. E eu também vou pegar água de coco, que é sempre bom ter alguma coisinha pra beber. Além de ser água, né? Porque ninguém merece ficar só bebendo água. Ou água com limão. Mas, enfim. Então, eu não quero gastar muito. A gente vai ter que selecionar as coisas que a gente quer pegar. Certo? O carrinho tá ficando cheio. A gente tá ficando um pouquinho desesperado, né, querido? É isso que dá pra deixar de fazer as compras, assim, de última hora, né? E agora vamos pegar umas coisas congeladas. Porque de vez em quando dá preguiça de fazer coisa. E aí a gente tem que fazer essas coisas aqui, né? Gente, eu acabei de perceber que eu não devo estar falando nada com nada. Que eu só tô aqui prestando atenção no que que eu tô gravando. Nas comidas. Nos preços. E gravar tudo ao mesmo tempo. Jesus. Ser blogueirinha é difícil. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Isso foi tudo que eu peguei. Não é pouca coisa, mas vai durar. Esperamos para sempre. Quero que isso dure para sempre. É, gente. Aparentemente eu nunca vou deixar de fazer o crossfit da dona de casa. Até eu comprar um daqueles carrinhos. Que você carrega as coisas. Tipo aquelas senhoras que vão na feira com o carrinho. Então eu acho que eu tô precisando daquilo. Porque a minha mochila está cheia. Eu tenho uma sacola aqui. E uma outra sacola aqui. E ainda bem que eu trouxe essas sacolas. Porque daí dá para a gente distribuir o peso. Porque tenta carregar tudo isso em uma sacola só. É a morte. Mas estamos repletos de felicidade por poder comprar essas coisas. Por ter essa bênção de poder comprar isso aqui. E... Anyways. A conta passou de 15. Passou 5 libras de 15. Deu 20 e alguns centavos. E aí quando eu chegar lá no flat. Eu mostro para vocês tudo bonitinho. Os valores. Tudo que eu peguei. E... Vamos lá. Comunidade. Ó. Eu comprei. As ervilhas. Congeladas por 89 centavos. Esse pote de iogurte de... Quantos... 1 quilo. Por 1,99. Eu tenho que colocar na geladeira logo. O Kinder Bueno White. 1,69. Tá vendo como essas coisas que não são tão saudáveis são mais caras? 1,69. Mas a gente precisa de vez em quando, gente. Sério. E os nuggets. Foi 1,19. Vem com 22. Eu não achei o pacote com 30 e pouco. Ou com 25, sei lá. Essa pizza aqui. Que eu acho que talvez seja o que eu faço hoje. Porque eu tô com muita preguiça de fazer qualquer outra coisa. Foi 0,99. A pizza até não tá tão ruim, não. Quer dizer. O preço, né, gente. Porque a pizza de São Paulo ninguém vence. Vamos lá. A granola. Ai, gente. Essa granola é a mais maravilhosa da face da terra. Mas vale muito a pena. Ela dura. Porque eu também não como demais. Mas é uma delícia. Eu como no café da manhã. Sempre, todo dia. Alguma fruta, granola e iogurte. E eu não quero mudar essa rotina minha. Porque me faz muito, muito bem. Comprei o melão. O melão que eles têm aqui. Que da outra vez eu também comprei. E ele estava uma delícia. Ele durou horrores. Porque eu como, tipo, uma fatia por manhã. E, gente. Maravilhoso. E foi 0,95. O que estava muito barato. Estava na promoção. Eu resolvi pegar. O açúcar. Para fazer a minha cera de depilação. A lanca. 65 centavos. As red onions. Que na verdade eles falam red onions. Mas é cebola roxa, né? Para os brasileiros aí de plantão. 55 centavos quantas, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então nove cebolas roxas por 55 centavos. Os ovos que geralmente eu não compro dessa marca aqui. Mas não tinha os que eu compro. Foi 1,18. E vem 15 ovos, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Eu espero muito que esses ovos sejam bons. Gente, ovos geralmente é bom. Não tem tanta diferença, né? Mas sei lá. Espero que não venha podre, sabe? Aí eu comprei água de coco. Que foi meio, né? Foi 1,59. Mas é muito bom ter uma coisa diferente para beber. O brócoli que você compra por unidade. E foi 65 centavos. Dá para você comprar congelado também. Mas eu acho que assim é mais barato. O bacon. Delícia que tem que colocar urgente na geladeira. Foi 1,39. Tá vendo? As coisas de carne já é mais... Começa a ficar mais carinho. O que mais? O que mais? O que mais? Parei no bacon. As maçãs. As maçãs eu achei... Nossa, foi mais caro que o melão, gente. Foi 1,69. Tá caro a maçã. Mas eu também falei para vocês. Eu como todo dia. Fruta. As beterrabas. Eu peguei três. E tipo, uma mini. Mas tudo bem. Eram as que estavam mais bonitinhas, na minha opinião. Foi 69 centavos também. As batatas. Vem várias. E que da outra vez durou muito. Foram 1,19. E as bananas... Opa. 42 centavos. E as cenouras. E as cenouras foram 40 centavos também. Tá? E aí deu num total de 20 libras e 9 pens. 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 Jesus amado. Gente, então assim. Algumas pessoas devem estar pensando assim, né? Tipo, quem mora no Brasil deve estar pensando. Gente, você comprou tudo isso por 29. 20,9, né? E sim. Tipo assim. Para os padrões daqui. A comida, ela não é tão cara no mercado. E vale lembrar que esse mercado é um dos mais baratos. E eu também não peguei as coisas mais caras do mercado. Porque, obviamente, dá para você deixar isso aqui bem mais caro, né? Teve um outro dia que eu comprei um salmão que eu estava com vontade de comer. E saiu mais caro. Então, hoje eu resolvi não pegar. Porque eu falei. Não, não tá dando, né? Mas, é... Convertendo isso. Dá uma dor no coração também, né? Mas é isso, gente. Não tem o que fazer. A gente tem que comer. E eu tô tentando comer o máximo dentro de casa. Então, consumir essas coisas que eu compro. Não comer muita coisa fora. As únicas coisas que eu como fora, geralmente, são tipo assim. Na verdade, eu tomo. Que é café. E alguma cerveja de vez em quando. Em algum bar que eu vou. Mas, geralmente, os caras também pagam bebida para nós. E aí, é isso aí. Esse é o nível aqui, né? De grana que você gasta no mercado. Vocês queriam saber. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Curta esse vídeo. É, curta esse vídeo. Gostei é a mesma coisa. Se inscreva no canal para fazer parte da comunidade Literalter. Me siga lá nos meus dois Instagrams. Gente, eu estou postando muito nos dois. Estou postando principalmente no meu Instagram de música. Porque eu tô andando com muitos músicos aqui. Então, me siga no arroba Ligia Alter. Vou deixar aqui na descrição e tá aqui na tela. E me siga também no arroba Literalter. Também vou deixar na descrição o link e tá aqui na tela. Um perfil é de música profissional. E o outro perfil é dos meus estudos e tudo mais. Inclusive, eu tenho que fazer mais vídeos para vocês aqui sobre isso. Mas é que a correria está demais. Anyways, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Já falei isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.